Fala meus peixes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do VDC. Se você é novo aqui, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, deixa o seu like. Começamos o vídeo desse jeito, muito legal, animados, pulando, porque pular é vida. O que você tem a dizer sobre esse início desse vídeo? Muito bom! Tá com mania de falar muito bem agora? Nada, eu sempre falo de causa que o cara é bom. Ah, ele que fala muito bom, muito bom. Olha o que tem o Tumblr. Edição Tumblr, agora! Edição Tumblr, agora! Tudo bom da edição? É a minha! Eu não amo! Eu vou ficar na sua, por aqui. Vamos olhar aqui. Vocês não secam? E o meu pé, cheio de fundo. Mostra embaixo do pé. Pé preto. O sangue de Jesus tem poder! Vamos gravar mais um dia. Hoje é sexta-feira, começando mais um vídeo. Lindo e maravilhoso, você que... Falou do hambúrguer? Hoje vai rolar hambúrguer artesanal! Ai, né? É píri! Dá na né, vai grão! Ai! Hoje a gente está arretado, né? Aqui é dia sexta. Sexta é dia de... Sexta? Sexta é dia de sexta. Sexta é dia de sexta. Ah, é. Hoje é dia de hambúrguer artesanal lá em casa. Só uma feia ruim que está armando. É, agora está diferente. Agora está armando só uma fila em tudo. Aí a galera vai lá pra casa e a gente vai fazer a noite do hambúrguer artesanal. Eu dei a ideia e a Paula ficou com desejo. Não, mas ela não está grávida. Mas é porque eu dei a ideia e ela ficou morrendo de vontade. Aí a galera vai lá pra casa e a gente vai fazer a noite do hambúrguer artesanal. Aí eu e Viano já compramos todos aqui. Os ingredientes. Carne moída. Cheddar. Batata. Hoje vai... Hoje... No vídeo de hoje vocês vão passar fome junto comigo. Pãezinhos de hambúrguer, ó. Vai ficar maneiro. Vai aguardar ela pra casa. O banho. Galera de sempre lá que vocês sempre vêem nos vídeos. E vai ser legal. A gente vai fazer na churrasqueira, tá ligado? Hambúrguer artesanal na churrasqueira. A gente mesmo vai moer a carne. Vai temperar. Vai ficar uma delícia. Vocês sabem que eu sou chefe e hambúrguer, né? Tá ligado. Ai, ai. Em casa os hambúrgueres estão todos... Para, filho. Já moldei os hambúrgueres todos. Só esperar a galera chegar. Já arrumamos aqui fora. Todo mundo com fome. Arrumamos aqui, ó. Vamos fazer batatinha frita. Os pães já estão aqui. Vamos grelhar os hambúrgueres aqui. Bonitinho. Já moldei tudo. Só esperar o povo chegar. Pra começar a tacar no fogo. Aqui, galera. Como é que ficaram os hambúrgueres que eu fiz. Eles estão descansando aqui na geladeira, ó. Tá top. Aí cebola, queijo cheddar. A gente vai fazer maionese. Várias paradas. Vai ficar maneiro. Galera. Fogo na brasa. Daquele jeito que eu ensinei pra vocês. Copinho de açúcar e carvão. Só que hoje é nessa mini churrasqueirinha aqui. Pra fazer os hambúrgueres. O André já tá chegando. O Bolen também. As meninas estão tudo ali com fome. Manuela foi no aniversário de uma amiga dela. Tá só a Paola, a Vênus e minha mãe. As três ali. O Guel tá meio dodói. Fez nebulização. Tá no colinho. E eu já acendi aqui, maluco. Daqui a pouco cortar os pãezinhos. Fritar batata. Show show, molecote. Só esperar a brasa agora e botar a grelhazinha aqui. Botar o hambúrguer na brasa, moleque. Eu vou deixar aqui pra ela ficar quentinha. Tá ligado. Isso aqui que é o mundo... Opa. Isso aqui que é o mundo mais azul. Amigos, juntos. Todo mundo em prol de hambúrgueres. Aqui mãe, sai o cheddar, vai. Sai do seu. Os primeiros já saíram, saíram agora também. Aí moleque. Vamos fazer essa montagem. Bota aí pra mim. Bota no pão. Ah, no pão você passa maionese. Tá bom, senão vai dar pra todo mundo. Tem mais uma bandeja lá, mãe. Não, do creme. Tem muito aqui, mãe. Não, mãe, ainda falta muito bambuja lá. Tá bom. Tem mais uma bandeja lá pra fazer mais. Ah, tá. Não quero beber, não. Não quero beber, não. A batata dela deve estar quente. Não tá, nem gostei ainda. Então, mas já deve estar quente. Espera o beijo, olha lá. Esses ficaram menorzinhos. Que a ponto foi uns maiores. Que eu fiz uns pequenos e uns maiores depois. Aí, todo mundo ajudando, ó. Todo mundo em prol de um... De uma gordura. Diz que era você! Eu falei que eu ia fazer a carne, mas isso aí tudo eu não tava fazendo sozinho. Aí, ó. Maranéis aqui, pai. Isso aqui é família pele agregados. Ali, derramando mais azul. Aí, ó. Show que é um blitz. Pode deixar mais. Ó. Porque, tipo assim, tá dizendo que é dois minutos na potência máxima. Como esse micro-ondas é meio velhote... Deve, dona Helena. Prova aí. Primeira mordida. Vê se ficou bom. É sim, vai danar. É? Ó lá. Sinceridade. Eu quero. Mordidão, boleiro. Cebola. Quem vai querer. Acho que eu não vou aguentar esperando. Aí, galera. Quer dizer então que aprovou. Sensacional, garoto. O meu já foi. Tá aqui, ó. Eu posso largar o YouTube já. Ali, ó. Eu dei com o Miguel. Abre a boca. O Miguel abre a boca. Mais um. Olha o mal passado aqui. O sanguinho. Olha o sanguinho escorrendo. Olha a delícia. Olha ali, ó. Olha o mal passado ali, ó. Botou o barbecue? Não, não gosto. Não gosto não ali, ó. Panessa caseira. Temos bacon. Bacons de micro-ondas. Cheddar. Cheddar. Batata chegando aqui, ó. Delícia. Maravilha. Fica maneiro, pô. Fica sequinho. A gente tá prendendo e rolando. Eu vi TV, ó. Joga isso aqui em sinuca. Padrão lá. Bom pro céu agora, neném? Já saiu aqui, ó. Acabei de tirar as carnes. Aqui, ó. Todo mundo só. Olha lá, ó. Vermelhinha a carninha, ó. Mal passado, no jeito. E cadê a frente? Todo mundo rebolando o queixo. Deixa isso pra você, ó. Deixa isso pra você, no mundo. Aprovado, hein. Ó. Tá saindo tudo já. Aí, meu povo. Saiu mais uma aí do Lano Beach. Espero que o senhor goste aí. Pode voltar sempre na casa. Pode comer aí, senhor. Vê se o senhor vai gostar aí. Tá um close. Vai, câmera lenta. Eu acho que tá muito cru. Pode correr um certo. Câmera lenta. Câmera lenta. Câmera lenta. Câmera lenta. Câmera lenta. Joga isso aí de sinuca, já falei? Cara, a cara dele tem que juntar. Tô todo feliz, galera. Tô todo feliz. Era meu sonho isso aqui, cara. Meu sonho, meu sonho. Ai, você aí que tem uma hamburgueria, você aí que me assiste, que é dono da Tramontina, que eu sei que suas filhas assistem, você aí que é filha do dono da Tramontina, ou filha do dono, alguma filha de algum cara, muito rico, que tenha uma empresa de alguma coisa assim. Fala que seu pai, Luan, assiste esse vídeo aqui, manda um presente lá pra ele. Sai na batatinha ali, padrão. Paola, manja dos Paranaveira da Batata. Manja da Batata é ótimo. Olha lá, olha. O bagulho tá sério aqui, o bagulho tá sério. Hamburguer, batata, maionese caseira, arroz ali, manja dos Paranaveira da Maionese também. Mostra aqui, mano. Pai e bola, ó, Luan. O meu é guerreirão, ó. Ó, parece uma tartaruga ninja, o Búbio. Parece uma tartaruga ninja. Tá na moral, pô. Ai, meu Deus. Isso, tá na moral. Ih, mas o dela, então... Ai, o meu pão. Ai, o senhor deixou que ficou fácil, pode ir. Ia ser esse aí o seu pão, mas... Tá lá, tá ali, tá ali. O da velha é esse aqui, ó, gorrozinho. Então, cadê o meu? O meu, cadê o meu? Mano do céu. Gente, olha a grossura, pô. Então, vem a baiana. Vamos lá. Parece uma carajé mesmo. Vamos botar pra mamãe? É, acho que é o meu. Vamos fazer pra mamãe. Veja essa mala em molência. Tá. Tem que derreter. Eu derreter. É que já fazia. Tá. Como a gente tá fazendo em casa, a gente exagera, tá ligado? Falei que o vídeo de hoje vocês iam passar fome. Vou passar a batalha. Agora a gente pega aqui um bacon. Com papel. Com papel. Com papel. Com papel. Com papel. Com papelzinho aqui que vai dar o gostinho. É, isso aí que dá o tempero. Faz bem pra vista. Esse papelzinho aqui que vai me fazer passar mal. Caraca, mas é muito papel, velho. Tá maluco, meu irmão. Aí, a gente faz aqui, ó. Meu Deus. A gente faz aqui um X. Peraí. A gente faz um L de Luan aqui, ó. Opa. Não. Vamos fazer um X mesmo. Agora vamos à mordida da alegria. Ih, eu não tenho manés. Eu não gosto dessa manésia temperada. Aqui, outra aqui. Essa é normal? É, é normal essa. Eu vou guardar essa batata. Então vai, garoto. Lembrei até do Celinho agora que perdeu. Vamos lá, moleque. Seu otário. Trate a sua comida como você trataria a sua esposa. Olha lá, como é que ele trata a esposa dele, ó. Vamos lá, galera. Pega um guardanapo. Vem comigo, pro seu like. Chegou a se cagar todo. Vai cair, vai cair. Vai cair na musiquinha do Bancuola. Não faz a comida. Todo sujo. Vai cair, Viá. Todo sujo. Nossa, mano. Galera, agora é a vez da minha irmã provar o dela. Olha o dela, ó. Caraca, ó. Olha ali, viu? Vai lá. Mordidão, mas mordida grande. Mordida grande, vai. Caraca. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Cara, o que é? Aquele genzinho. O meu ficou muito feliz, cara, que todo mundo gostou. Meu papai Paulo. Caraca, muito bom. Vai outra. Eita, lasqueira. Mas não é dieta, né? Vida de fitness é boa, só perde pro de gordinho. É muito bom ser gordo. Olha isso, cara. É muito bom, velho. É, gente, é só fazer gordinho, depois tem aço. Aham, pra ficar com essa tetinha ainda. É músculo. Pode até botar mais. Contra filé e patinho. Gente, Luan, você tem que provar esse molho barbecue. Eu não gosto. Caraca, é muito bom. Não gosto de molho barbecue. Não é doce esse. Tá bom, tá bom. O carro do gás está passando na sua porta. E o Kiko tá bolado. O Kiko não gosta do carro do gás, não. Cê é desgraça! Eu quero dormir, porra! Ele não gosta do carro do gás. Cê é desgraça! Cê é desgraça! Você não gosta, filho? Cê é desgraça! Vai tomar no c... Porra! Não gosta, não? Fica boladão? Cê é desgraça! Olha! Cê é desgraça! Hora de latir pro moço. Ele não fez nada pra você. Ele está trabalhando. Eu quero dormir! Ele está trabalhando em pleno sábado. Pior você, que só dorme. É verdade. Então foi isso. Esse foi o vídeo do nosso dia de hambúrguer artesanal. Tô aqui no dia seguinte, finalizando com vocês. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Seja muito bem-vindo aqui se você não conhecia o canal, que caiu aqui de paraquedas. Se inscreve aí que tem vídeo quase todo dia. Você não tem todo dia? Tem dia sim, dia não. Quase todo dia tem vídeo. Então é isso. Um beijinho no coração de vocês. E deixa o seu like aqui. Vamos clicar em gostei. Vamos tentar atingir mil likes nesse vídeo. Quase não tem vídeo, cara, com mil likes. Vai, por favor. Mil pessoas aí. Clica em gostei. Você que nunca clica. Clica aí. Você que está assistindo pela televisão, também dá pra clicar em gostei pela televisão. Bota a setinha pra cima do seu controle. Vai do ladinho nas opções. Que aí em exibir lá, mais opções. Aí vai aparecer o like. Você clica em gostei pela televisão, também dá, sabia? Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Falou. Viver um mundo mais azul E só depende de você Pensar que é simples ser feliz E notar ao seu redor tudo que possas ver